O insucesso escolar de alguns alunos cabo-verdianos que ingressam nas universidades portuguesas pode ser explicado pela falta de informação, baixos rendimentos e pela falta de solidez académica, assegurou o investigador Pedro Freitas. De acordo com o Centro de Investigação Nova África, cerca de 17% dos alunos cabo-verdianos em Portugal desiste dos estudos no primeiro ano e apenas 36% termina o curso num horizonte de sete anos. Segundo o docente, apesar de apenas 36% finalizar os estudos quando os alunos do 12º ano em Cabo Verde foram questionados sobre se o iriam conseguir fazer, perto de 50% achava que sim. Outro desalinhamento da realidade tem a ver com a questão financeira referente às bolsas de estudo. Apenas 13% dos alunos têm bolsas de estudo, mas quando questionados, cerca de 40% achava que iria conseguir esta ajuda. Se os alunos tiverem a certeza de que se vão graduar, a sua intenção de imigrar aumenta 36 pontos percentuais e se souberem que vão ter bolsas de estudo, a probabilidade de imigrar aumenta 30 pontos percentuais, segundo os dados citados pelo docente. Para Pedro Freitas, existe ainda uma outra dimensão que este grupo de investigadores ainda não estudou, a preparação académica. Outro aspecto que prejudica o percurso escolar destes alunos é demora dos vistos que muitas vezes lhes é dado, por exemplo, em janeiro ou fevereiro, quando o ano escolar começa a esse tempo.